Quem sou eu, Baredolé, Vera Ferida Vamos cantar junto, rapaziada! Jogue a mão pra cima que defende o Jair Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Eu sou pera ferida, fogo na batida, eu sou Pera ferida, fogo na batida, eu sou Pera ferida, fogo na batida, eu sou Bicho do mato, não manda um recado, dá pra nascer um sujeito pra colar do meu lado Bicho não abro, eu não mando um recado, dá pra nascer um sujeito pra colar do meu lado Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Apenas isso aqui Pera ferida, fogo na batida, eu sou 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 Salve, salve neném Esse bicho do mato, eu não mando um recado, dá pra nascer um sujeito pra colar do meu lado Peguei bicho do barco, não manda o recado Dá pra nascer um sujeito pra colar do seu marco Chora pra cima, vai! Ô quem sou eu, quem sou eu Bora morrer dez anos, irmão Ô quem sou eu, quem sou eu Simplesmente isso, hein, só É só isso Fera ferida, fogo na batida eu sou 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 Fota no terror na cidade eu sou Sou shakistar e você já ouviu falar de mim Respeita a bola e paz, o bom dia da massa Alô Salvador, bota a mão pra cima e canta alto Canta alto, canta alto Quem sou eu, quem sou eu Quem sou eu Fara em boleiro até a morte Até a morte, irmão Eu sou fera ferida, fogo na batida eu sou Fera ferida, fogo na batida eu sou Fera ferida, fogo na batida eu sou Bastil, 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 bastil Bastil, bastil, bastil Quem é guerreira aí, cruz em cima? Alô, meu guerreiro! Alô, minha cidade linda! Essa é aqui, desse jeito aqui, ó Travam batalhas no céu, batalhas na terra Meus guerreiros tão prontos pra quê? Prontos pra guerra! Travam batalhas no céu, travam batalhas na terra Guerreiros tão prontos pra quê? Pode vir que ter! Bravam batalhas no céu, batalhas na terra Meus guerreiros tão prontos pra quê? Prontos pra guerra! Ea! Eu digo ea! Joga a mão pra cima e canta, Salvador! Canta! Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? É de lá que vem! Quem sou eu? Quem sou eu? É Vila Amado! Federação! Toma a frente! Eu sou fera ferida, povo da batida eu sou Fera ferida, povo da batida eu sou Fera ferida, povo da batida eu sou Suiga para o goleiro! Sai que eu sou! Vambora meu pivete! Salve, salve neném! Tamo junto! Quero ouvir! Batalhas no céu, batalhas na terra Meus guerreiros tão prontos pra quê? Prontos pra guerra! Batalhas no céu, batalhas na terra Quem é guerreiro tá pronto pra quê? Guerreiro é guerreiro em qualquer situação, irmão Não baixa a cabeça nunca! Aquilo mesmo! Coração! Para a goleira ter a morte! É! Daquele jeito, moleque! Leva o bom de Léo! Salve, salve neném! É nóis!